Sérgio, eu acho assim, a Liga, para mim, o princípio básico é permitir um controle maior do clube, dos clubes, no seu próprio produto. Eu acho que a partir do momento que os clubes se juntam, e talvez esse é o grande desafio do Brasil, ter realmente uma unanimidade ali dos clubes entenderem que pode ser algo democrático, mas privilegiando cada um dentro das suas características, eu acho que a gente vai ter um controle maior, e tendo um controle maior, você vai ter uma obrigação maior de oferecer um bom produto, e isso vai te trazer mais receitas. Então, para mim, não é só o fato de que criar a Liga você vai ter um baita contrato, acho que é muito mais, dos clubes também, acho que isso vem ao encontro daquilo que está acontecendo no modelo de gestão dos clubes, vai te tornar, vai te dar mais responsabilidade de fazer a coisa correta, e acho que a Liga precisa, porque ela te permite também flutuar melhor no nosso calendário, que é um calendário ainda muito difícil, as pessoas têm preocupações com os demais clubes, dos clubes menores e tal, para mim, assim, isso vai até facilitar, vai poder gerir um calendário melhor até para esses clubes menores, então, eu vejo com ótimos olhos, acho que é um caminho sem volta, acho que a gente precisa fazer, mas ainda o desafio nosso, aqui no Brasil, na minha ótica, é que os clubes entendam isso como um todo, os clubes precisam entender que juntos serão mais fortes, e que não vai deixar de privilegiar, eu cheguei a participar de poucas reuniões sobre isso, mas eu vi realmente isso, muitas individualidades, e menos coletividade, quando isso eu acho que é o que a gente quer promover, quando a gente vai falar de indústria do esporte em geral, eu, particularmente, eu sempre cito as ligas norte-americanas que eu adoro, porque eles estimulam a competitividade, quanto mais dinheiro eu tiver na mão de mais pessoas, mais a competição chama atenção, e mais dinheiro vem de qualquer forma. E você tem mecanismos, que vão, que tem clubes que tem um poderio maior, que tem algo mais para oferecer, clubes de maior torcida, você tem mecanismos que isso também vão tornar justo o negócio, então, eu acho assim, que o caminho é bom, acho que a gente teve uma evolução no último ano gigantesca, na questão das discussões e tal, acho que é um caminho agora que está indo, e para mim, vai nos permitir controlar mais o produto, falando como em dúzias de futebol, controlar mais o produto, dar mais qualidade para quem compra e consome o produto, e a gente também vai conseguir refinar as nossas dificuldades, como gestão de clube, como calendário, competição, enfim. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.